Olá, seja muito bem-vinda a mais um tema importante para o emagrecimento saudável. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Beth Valle, sou médica, psiquiatra, tenho 71 anos, ajuda as mulheres a emagrecerem utilizando o poder da mente. Então, amadas, muitas mulheres pensam que ao envelhecer deve diminuir o ritmo de suas atividades físicas. Não! Hoje a gente vai quebrar esse mito e eu vou mostrar para você como tu pode e deve permanecer ativo em qualquer idade. Então, amada, a atividade física regular é a base para a gente manter a saúde e energia e ficar livre, né? E ter autonomia, né? Especialmente na terceira idade. Ninguém quer ser levada no banheiro para fazer xixi, para fazer cocô, né? É importante que a gente possa caminhar com as suas próprias pernas, né? Então, nós precisamos fazer exercícios adequados que não só ajudam a manter a mobilidade e a força muscular, como também contribuem para a saúde mental, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão. Olha só, tá? Então, eu vou compartilhar alguns tipos de exercícios especialmente benéficos para as mulheres acima dos 40, 50 anos. Vamos começar com caminhada. Só para começar, pois são excelentes para o coração e fáceis de colocar na rotina. Mas sempre procurando dar uma aceleradinha, né? Para o coração bater mais forte. Isso vai melhorar a tua saúde, tá? Segundo exercício de resistência. Dá para começar com faixas elásticas, que vão te ajudar a manter a força muscular. E logo, logo, né? Já vai partir para a musculação, pois a gente vai ter muito melhor resultado. E o terceiro, aula de yoga ou tai chi, né? Que são ótimas para equilíbrio, flexibilidade, tranquilidade mental. Mas o exercício que mais dá resultado é a musculação, com certeza. Uma aula de dança também, né? É muito bom também para botar o corpíteo a se mexer. Amadas, quando eu coloquei para valer esse exercício na minha vida, minha saúde física aumentou muito. Melhorou também a minha clareza mental, minha memória, meu bem-estar emocional, minha energia. Eu quero que você experimente. Aí você vai sentir na pele o que eu estou lhe dizendo, tá? Não importa a idade, né? Sempre é possível começar a se mexer, a melhorar a vida. Amada, escolhe uma atividade que você goste para começar. E toca a ficha, vai em frente. E continua comigo nessa série sobre bem-estar. E não perca nossos próximos vídeos que trarão mais dicas para te manter saudável e ativa. Obrigada por assistir. E lembre-se, cheia de energia, você vai aproveitar muito mais a vida. E a vida vai ser muito mais intensa, tá? Até a próxima e beijocas!